Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. No livro bíblico de Salmos, no capítulo 119, no versículo 11, o salmista Davi nos ensina que devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Isso é um conselho que pode parecer simples, mas é bastante eficaz tanto para não pecarmos quanto para não sermos enganados por palavras que não estão baseadas nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é a principal arma do cristão, nela está a base da nossa fé, tanto que no livro de Salmos 119, versículo 105, está escrito Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabendo disso e sendo um ótimo conhecedor das Sagradas Escrituras, o mal tenta usar o poder que existe nessa palavra para tentar enganar até os escolhidos. Ele usou a palavra de Deus para tentar enganar o próprio Jesus. Veja, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1, 2, 5 ao 7. Observe que o diabo usou a frase, está escrito, e Jesus usou a mesma frase, está escrito. Esta frase abre caminho, é usada pelo mal, mas é de enorme poder para a defesa de nossa fé quando é usada de forma pura, sem maldade e na convicção plena de que estamos usando a palavra de Deus de forma correta. Note que o diabo tentou Jesus e se vazou na palavra de Deus, tentou fazer com que Jesus se suicidasse. Nos dias atuais acontece o mesmo, se baseando na palavra de Deus, o mal tenta conduzir a muitos a caminhos errados e para caminhos de facilidades. Como não ser enganado? Só exige uma maneira, buscando o Espírito de Deus que está nas Sagradas Escrituras e meditando na palavra de Deus constantemente. Amém. Amém.